Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 da Unifesp. Eu vou fazer agora a questão número 12. A questão diz assim, um objeto linear é colocado verticalmente em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico. De centro de curvatura C, foco principal é f, vértice V. Nessa situação, esse espelho forma uma imagem real, invertida, e quatro vezes maior do que o objeto, como representado na figura. Em seguida, o objeto é movimentado horizontalmente com velocidade escalar média, V, OB, até o ponto C, onde é novamente mantido em repouso. Simultaneamente, sua imagem movimentou-se com a velocidade escalar V e M, até a sua nova posição final. Calcule o valor absoluto da razão V e M sobre V, OB. Então, o que ele está falando? Que ele vai pegar o objeto e vai se movimentar até o ponto C. De contrapartida, se eu afasto o objeto do espelho, a imagem se aproxima do espelho. Então, eu posso dizer o seguinte, ele não quer a razão entre as velocidades? Então, eu vou dizer isso aqui, velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT, então, aqui eu vou chamar de ΔS da imagem, e aqui ΔS do objeto sobre ΔT. Se eu simplificar os ΔT, vai ficar assim, ΔS da imagem sobre ΔS do objeto. Agora, pensa comigo, de acordo com a figura, o objeto vai ter que andar para cá. Se a gente orientar essa reta como para lá positivo, para cá vai ser negativo. Então, eu posso dizer que o ΔS da imagem vai ser, daqui até aqui, 48 centímetros. E o do objeto vai ser menos 12 centímetros. Então, eu posso dizer que 48 dividido por 12 vai dar menos 4, certo? Porém, ele quer o valor absoluto. Então, o valor absoluto da razão seria V imagem sobre V objeto vai ser igual a 4, beleza? A letra B, ele fala assim, a distância focal em centímetros desse espelho. Se a gente olhar aqui, o objeto é 4 vezes menor que a imagem. Então, eu posso dizer o seguinte, que a imagem é 4 vezes o objeto, porém, ela é invertida. Certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que IO tira a pelinha do pintinho vai me dar a relação entre a imagem e o objeto e as distâncias entre o objeto e a imagem. Então, vai ficar assim, menos 4O sobre O é igual a menos P' sobre P. Ou seja, eu simplifico os O's, eu posso dizer que P' é igual a 4P, certo? Só que ele quer distância focal e eu não tenho os valores de P. Então, olha pela figura. A distância entre a imagem e o espelho é P'. E a distância entre o objeto e o espelho é P'. Então, se eu pegar e fizer isso aqui, P' menos P' vai ser igual a essa distância entre eles, que é de 60 centímetros. Então, eu vou escrever assim, que P' menos P' é igual a 60 centímetros. Porém, o P' não é igual a 4P'. Então, eu vou botar assim, 4P' menos P' é igual a 60. 3P' é igual a 60. P' é igual a 20 centímetros. Se o P' é igual a 20 centímetros, o P' vai ser igual a 80 centímetros. Beleza? Aí, agora sim, eu posso calcular o espelho, a distância focal, que é o quê? Uma fimose é igual a 1 pintinho mais 1 P'. Certo? Porém, eu não vou usar essa relação aqui, não, porque tem que tirar a mínima e tal. Ela é mais complicada. Eu gosto de usar a superfimose, que é F é igual a P' P', P' mais P'. Então, eu sei que a fimose vai ser 20 vezes 80, 20 mais 80. Então, a fimose vai ser 1.600 divididos por 100, simplifico os zeros, vai me dar 16 centímetros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Abraço! E aí, Obrigado.